E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP, que você só aprende aqui, correto? E aqui estou pra fazer com vocês o aulão da premonição do BNB, aquela revisão final focada no que a SESP gosta de cobrar pra você arrebentar. Vamos fazer aí 40 questões pra vocês nessa revisão, trabalhando Matemática e Matemática Financeira nessas 40 questões, tá? No total. Serão 4 vídeos, cada um com 10 questões, pra você arrebentar no dia da prova. Aí você vai falar, pô, Renato, mas como é que eu vou saber que eu vou me dar bem e tudo mais? Se você seguir o que a gente está falando, é óbvio, se você já estudou também, viu, fez a tua parte lá, seguir o que a gente está falando, você vai se dar bem, como é o caso do nosso aluno aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Boa noite, professores Renato e Marcos. Fiz a prova do concurso para assistente legislativo da Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul, dia 23 de setembro. Banca Fundatec. De 10 questões, acertei 9. Antes, acertava 2, 3 questões. O inimigo sempre agindo nas provas. É com muito prazer e satisfação que escrevo para agradecer as aulas. E dessa vez o inimigo não agiu. A luz chegou graças às aulas, dicas, macetes de vocês. Assisto todas as aulas. Vocês, professores, são nota mil. Como diz o tio Marcos, deu pena da banquinha, nem sujei a prova. E com você, só não aprende quem não quer. De coração, agradeço e parabenizo vocês. Tio Renato e tio Marcos, muito obrigado pelas aulas. Abraços. O inimigo não vai agir. Nunca mais. Diogo vai. Diogo, muito obrigado aí, cara. Fico muito feliz, né? De repente está vindo aqui fazer. Não é o Eldorado do Sul, de repente não está fazendo o BNB. Mas assim, essa é a nossa empolgação. É o que nos faz o nosso combustível. O que nos faz seguir e saber que o próximo será você. Eu tenho certeza. Se você seguir o método MPP, o próximo será você. Eu tenho certeza disso, tá? Ó, minhas redes sociais estão aqui. Siga-me. Quer falar comigo? Vai lá no Instagram ou na página do Facebook, prof.renatoliveira. E vamos ao que interessa, porque você está aqui atrás dessa revisão final para gabaritar. Então vamos lá, ó. Galera, primeira coisa no método MPP que nós ensinamos é sublinhar o que é importante. Então vamos sublinhar, ó. Para a venda de notebooks, uma loja de formais que oferece vários planos de financiamento. Em todos eles, a taxa básica de juros é de 3% composto ao mês. Nessa situação, julgo o item seguinte, considerando 1,2 como valor aproximado para 1,03 elevado a 6. Ou seja, o SESP faz isso o tempo todo. Se aparecer 1,03 elevado a 6, você vai considerar que é o quê? 1,2. Tá legal? Se uma venda ficar acordado que o pagamento será feito de uma única vez ao final do sexto mês. Então, o cara vai pagar uma única vez ao final do sexto mês. Após a compra do notebook, cujo valor à vista é de R$3,600. Nesse caso, no pagamento, o cliente desembolsará mais de R$4.200. Então, tá falando que o cliente vai desembolsar mais de R$4.200. Galera, juro composto, tá escrito aqui. E aí você precisa de quem? Do capital. Qual o valor do capital? Você tem, ó. Capital, R$3.600. Da taxa, que é 3% ao mês. Tá? O tempo, são seis meses. E você quer achar um montante. Galera, tempo seis, tem que saber a fórmulazinha do montante. A fórmulazinha do montante é capital vezes o fator elevado ao tempo. Mas, Renato, eu aprendi que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Gente, 1 mais I é a mesma coisa que o nosso fator. Tudo bem? Aqui no MPP a gente chama de F. Esse é o fator, né? 1 mais I é fator de aumento. 1 mais I elevado a T, fator de capitalização, né? É fator de aumento de capital, capitalização e tal. Enfim. Agora, vamos lá. É só a gente substituir na fórmula. Qual o montante? É o capital, R$3.600, vezes. Qual o valor da taxa? 3%. Se a taxa é 3%, como é que eu faço para achar o fator? Para achar o fator, galera, você sempre vai fazer assim, 100% mais a taxa, que nesse caso é 3. Ué, Renato, por que 100%? 1 é a mesma coisa de 100%, tá? 100 mais 3 é 103. Voltei duas casas, isso virou 1,03. Então vai ficar 1,03 o fator, elevado ao tempo, que é 6. Vocês não precisam fazer 1,03 elevado a 6, porque a questão falou que é 1,6 isso. Então o montante vai ser 3.600, vezes 1,2. Olha que coisa linda. Então vamos lá. Vou começar a te dar poderes. Você vai sair desse aulão um super herói, tá legal? O zero, o poder do zero é empurrar a vírgula para frente. 1,0, uma casa para frente. Então a conta fica 360, vezes 12. 360, vezes 12, você vai fazer 3.600, mais 720, que dá 4.320. É o quebra-quebra, né? 360, vezes 12. Pensa na dezena, é 10. 360, vezes 10, mais 360, vezes 2. 3.600, mais 720. Isso dá 4.320. Morreu. Então o montante é 4.320. Ele falou que o cara vai desembolsar mais de 4.200. Gente, na SESP, no SESP, sei lá, no SEBRAC, como você queira, é um item. Você vai resolver. Na hora de analisar, a resposta será sim ou não. Se a resposta for sim, o item está certo. Agora, se a resposta for não, o item está errado, tá legal? Então vamos lá, vamos analisar. Ó, 4.320 é mais de 4.200? Sim. Então o nosso item está certo. Show de bola, né? Sim, item certo. Maravilha? Show. Dá o teu pause. Copia. Simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Maravilha, né? Começamos aí com o pé direito. Agora vamos ver a segunda aqui. Vamos quebrar essa segunda questão. Vem comigo. Vem cá. Ó, considerando que uma empresa adquira 10 desktops, sublinhos, e 10 notebooks, todos distintos, para distribuí-los entre 20 empregados. 10 homens, vamos sublinhar, e 10 mulheres. Vai sempre sublinhando. De modo que cada empregado receba um único equipamento. Jure o seguinte item. Então, beleza, cada empregado recebe um. Show de bola? Tem 10 homens, 10 mulheres, 10 notebooks e 10 desktops. A quantidade de maneiras distintas, opa, falou quantidade de maneiras distintas, é análise combinatória, tá? De se distribuir esses equipamentos de forma que os homens recebam somente 10 desktops, é superior a 2 vezes 9 fatoral ao quadrado. Aí você olha para cá, o medo visual, você fala, meu Deus! Gente, vamos com calma. Perde o medo, mas não perde a questão, tá? O que você tem que fazer aqui? Com calma, com carinho, no talento. Gente, são 10 homens para 10 desktops. Pô, você vai ter... 10. Primeiro, 10 chances. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Cara, isso é 10 fatorial. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, eu vou ter o quê? 10 fatorial. Dá o print aí, dá o pause. Depois você copia. Isso daqui foi só para você ver, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher, como está tudo igual, o homem vai ter 10 fatorial, vezes a mulher que vai ter 10 fatorial. Correto? Porque o homem vai brigar no desktop, consequentemente a mulher no notebook, correto? O homem, 10, 9, 8, do jeito que eu te mostro, 10 fatorial, quando for a mulher também. Aí ele fala que isso é superior a 2 vezes 9 fatorial ao quadrado. Aí você, meu Deus. Se algum momento passar na tua mente um pensamento sombrio de fazer essa conta, desiste. Não dá. Não dá mesmo, cara. Então, qual é a maldade, galera? Você vai olhar do lado de cá, fazer aparecer o outro lado. Pô, 9 fatorial ao quadrado, gente, na real, vou botar aqui para você ver. 10 fatorial vezes 10 fatorial. O que é 9 fatorial ao quadrado? É 9 fatorial vezes 9 fatorial. Ok, ok? Ok, ok? Pô, do lado de cá tem 9 fatorial. Se do lado de lá também tiver 9 fatorial, galera, o que acontece? Eu consigo cancelar. Então, quem é 10 fatorial? Vem no talentinho, ó. 10 vezes 9 fatorial. Vezes quem é 10 fatorial? 10 vezes 9 fatorial, ó. Tô vendo a lágrima escorrendo, calma. Olha aqui, ó. Esse é o método MPP te ensinando a fazer a prova. Show? Essa é a maldade. Olha para um lado, aparece do outro. Se não aparecer, uma hora tu faz a conta. Ó. Vai embora. Porque eu posso jogar para cá dividindo. Vai embora. Então, fica. Do lado de cá, 10 vezes 10, 100. Do lado de cá, 2. E aí? 100 é maior que 2? Sim ou não? Sim. Se a resposta é sim, o item tá certo, né? Tu não se estressa. Se como no final deu 100 é maior que 2, esse cara da frente é maior que o de trás. Acabou. Zero trauma. Vai ser feliz que a luz chegou. Show de bola? Beleza. Dá o print, dá o teu pause. Simbora, fazer aí a próxima. Vamos lá? Deixa eu me apagar aqui, ó. Fazer a próxima. Então, simbora. Próxima questão. Uma agência de turismo verificou que a quantidade de NP de passagens aéreas vendidas varia em função do preço P, em reais. Das passagens, de acordo com a expressão. Tá ali a expressão, né? Considerando que a receita da agência com a venda de passagens aéreas, seja RP igual a P vezes NP. Opa! A agência poderá obter um valor de receita superior a 630 mil. Ele falou que a receita é superior. Primeira coisa, eu vou ter que achar a receita. A receita, gente, é P vezes o N, né? Sendo que o N é 2,700 menos 3P. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? 2,700 menos 3P, ok? Agora a gente distribui aqui, ó. Então vai ficar com uma brincadeira. RP igual a 2,700P menos 3P ao quadrado, ok? E aí, agora, nós temos uma função de segundo grau. Ele fala o que pra gente? Olha a maldade aqui da questão. Pega a maldade que essa questão é interessantíssima. Vou tentar botar retinho aqui. Não saiu não, mas vai sair. A agência poderá obter um valor de receita superior a 630 mil. Galera, o A, como aqui é negativo, a parábola, ela fica desse jeito. Tá? Ficaria desse jeito, por exemplo. O maior valor que ela recebe é o Y do vértice. Então, como ele tá falando da receita, né? A gente vai ter que encontrar quem aqui? O Y do vértice. Olha que legal. Thundercat, ouvis, olha aí do alcance, né? Tem que ter esses conceitos na mente. Então é o Y do vértice que eu vou ter que achar. Então o que eu vou fazer pra achar o Y do vértice? Vou lá calcular. Gente, o Y do vértice, você pode fazer de várias formas e tal. Mas eu ensino sempre a fazer. Achando o A, achando o X do vértice, depois substituir. Mas quando o C é igual a zero, como é que eu sei que o C é igual a zero? Separo os elementos. O A é menos 3, que é quem tá com a letra ao quadrado. O B é 2,700. E o C é zero. Tá legal? Porque eu não tenho ninguém, é zero. Quando o C for zero, faz pela formulazinha que vai direto. Tudo bem? Ainda mais aqui que os valores são grandes, né? Vai direto. Choro e bola? Então vamos lá. Como é que é o Y do vértice? A fórmulazinha, ó. Y do vértice é menos delta por 4A. Então vai ficar como o Y do vértice. Menos o delta. Repara uma coisa. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Como o C é zero, galera, ele vai eliminar a segunda parte. Porque zero vezes esse troço vai dar zero. Então vai ficar só o B ao quadrado. Por isso que a gente vai por aí quando o C é o zero. Tá legal? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar 2,700 ao quadrado sobre 4 vezes o A. 4 vezes menos 3. E aí é fazer essa conta. Os números estavam grandes ali, então a gente vai. Galera, 2,700 ao quadrado, você vai fazer 27 vezes 27 e dobrar os zeros. 27 vezes 27, você faz 27 vezes 20, mais 27 vezes 7, é o quebra-quebra. 27 vezes 20, dá 540, correto? 0, 2 vezes 7, 2 vezes 7, tal. 27 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14 com 4, 18. Então aqui dá 9, 12, 6, 7. Então isso daí vai dar Y do vértice igual a menos 729 e 1, 2, 3, 4 zeros. Divididos por menos 12, tudo bem? Não tem jeito, engole o churro e vambora. Menos com menos dá o quê? Mais é céspede. Depois você dá o print e copia aqui, tá? Menos com menos é mais. Então a conta que eu tenho que fazer é 700, esse monstro aí, divididos por 12, correto? Então vamos comigo. Vamos fazer a conta, sem sofrimento. Mas olha só. A malandragem é você ir olhando para a prova. Perdão. A receita é superior a 630 mil. Então vamos lá. Qual é a malandragem? Quando você for resolver aqui, aqui vai dar 6. Cara, se desse 5, já estaria errado. Se desse 7, já estaria certo, porque ele falou que é superior. Deu 6, eu vou ter que fazer ali. Aí vai dar 0. 9 vai dar para resolver? Não. Então vai ter que passar a vez, vai ter que botar o 0. 90. Correto? Pô, quando tu fizer aqui o 90, 90 vai dar 7. Isso é 670. 7 vezes 12, 84. Vai sobrar 6. Tu pode ter que continuar, né? Mas daqui já dá para ver que está errado. Por quê? Isso daqui vai ser 607 mil e alguma coisa. Como ele falou que era superior a 630 mil, não é superior. Se não é superior, se não é superior, o item está errado. Mas eu vou continuar a conta que ela não está difícil. Desceu o 0, vai dar 5. E aí zerou, só botar os dois 0. Então dá 607 mil e 500. É, engole o choro que isso é CESP, né filho? 607 mil e 500 é superior a 630 mil? Não. Então o nosso item está errado. Toda vez que a resposta for sim, é certo, não é errado. Show? Beleza, então copia aí. Vamos fazer a próxima. Vamos lá. Considere que o tamanho da população mundial feminina possa ser... Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês. Vocês acabaram de ver as primeiras questões do nosso Aulão da Premonição para o BNB. Chegou aí, reta final, Aulão da Premonição. Como é que funciona o Aulão da Premonição, gente? São 40 questões divididas em 4 vídeos de 10 questões, onde você vai baixar o material e vai assistir, acompanhar com a gente, aprender a fazer a prova ali bonitinho com o Método MPP seguindo na risca. E com certeza o resultado será sensacional. Está disponível para você aqui embaixo na descrição ou no card, no cartão, que é um botãozinho, um izinho que aparece aqui. É só você clicar e ir. Mas Renato, quanto custa? A pergunta não é quanto custa, a pergunta é qual é o investimento para o Aulão da Premonição. O investimento é de R$ 49,90. Pega comigo. Se você dividir R$ 49,90 por 40 questões, dá pouco mais de R$ 1. Seja sincero com você mesmo. O que você faz com R$ 1,00 e pouquinho? R$ 1,20 e pouco. Vamos botar assim. O que você faz com R$ 1,00 e pouquinho hoje em dia? Nada. Então é R$ 1,00 e pouquinho, por cada questão, que com certeza vai fazer a diferença na tua prova. Até porque matemática e matemática financeira é diferencial, porque muita gente deixa em branco e tudo mais. E assim você vai decolar, visto nas últimas provas da SESP, que quem não foi bem em matemática e raciocínio lógico ou matemática financeira, não ficou faltando ali os pontos. Choribola? Então, estou te aguardando no Aulão da Premonição e está sensacional. Choribola? Então, te vejo no Aulão da Premonição. Um beijo. Até lá. Tchau.